Oi, meu nome é Maria Vitória, eu tenho 7 anos, eu moro aqui em São Paulo com minha mãe e com meu pai, eu já fiz curso de passarela, sou modelo, prova das lojas Marisa, gosto de passear, ir no shopping, gosto de tomar sorvete, ir pra escola, fazer provas, eu gosto de nadar, ir na casa da minha tia, ir na casa da minha avó, e o meu sonho é ser atriz e modelo. Um beijo, tchau!